Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. Se deseja ter acesso ao mapa das favelas do canal, adquira o mapa por apenas R$ 29,00, acesso vitalício, não perca tempo. Os grupos milicianos voltaram a se estranhar na zona oeste do Rio de Janeiro, causando baixas e perdas de material bélico. Na comunidade da reta da base no bairro de Santa Cruz, uma área dominada pelo grupo do Zinho, os rivais aplicaram um baque e deram duas baixas. Segundo relatos, um carro passou perto da localidade da quadra da barreira e atacaram um segundo veículo. Nesse veículo estavam dois milicianos e um era conhecido como Léo Bundinha. O grupo realizou a investida e saiu da reta da base com os armamentos que estavam no carro. Nas redes sociais, postaram o material pego, e nas bandoleiras estavam os nomes do Faustão e as siglas do grupo do Zinho. Faustão seria um líder do grupo e familiar do Zinho. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram, clique no gostei e se inscrevam no canal.